Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de vídeos de análise fundamentalista, tá bom? Nesse vídeo a gente vai entrar em um assunto que muitas pessoas chamam de feeling, outras pessoas chamam de, sei lá, qualquer outro tipo de assunto menos sentimento, né? Poucas pessoas falam sentimentos, qual que é o sentimento do mercado? Porém, isso com os traders antigo é muito comum, é muito comum. Por que eu estou falando? Porque sou um trader antigo? Não, porque eu aprendi com um trader antigo, né? Então, sentimento do mercado, vol baixa, vol alta, enfim, são as nomenclaturas aí que eu sempre escutava, né? Então, eu vou passar alguma coisinha para vocês. Eu tenho bastante feeling, né? Eu gosto de chamar de feeling, né? De mercado, tá? Eu, principalmente operando mini índice, como eu tinha bastante familiaridade, eu operei muito tempo dólar também, DI também, juros, né? Então, eu desenvolvi bastante feeling de mercado. O que é o feeling? É aquele sentimento. Sabe quando você vê, por exemplo, o mini índice, ele sempre dá aquele blefe de, por exemplo, ele busca um topo, aí todo mundo vende, aí ele dá mais um suspiro para buscar o stop das pessoas, ele dá mais um suspiro para depois cair. Isso é um feeling que eu tenho, que eu sempre vi no mini índice, né? Então, isso já no dólar já é diferente. O dólar não tem fundo. Ele vai indo, 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 indo. Então, tipo, é o sentimento e o feeling junto, tá bom? Então, nesse vídeo de hoje, né? A gente vai falar sobre análise de sentimento do mercado, né? E o poder que isso tem, analisando algumas forças diversas, tá bom? Fontes diversas. Então, introdução, análise de notícias, indicadores de sentimento existem, tá? Eu nunca usei, mas existem indicador de sentimento, tá bom? Então, observação de redes sociais e forças financeiras, né? Que é uma maneira também de você ter um sentimento. E análise gráfica, que é a que eu mais gosto, tá bom? Então, introdução. Análise de sentimento do mercado é uma ferramenta importante para investidores que desejam tomar decisões informadas, tá bom? Existem várias maneiras de identificar o sentimento do mercado, incluindo análise de notícia, né? Análise de sentimento, observação de redes sociais e fóruns, né? Muita gente, muita gente mesmo, a grande maioria de quem opera sentimento vê isso. E análise gráfica, que é o que eu vejo, tá bom? Explicar cada uma delas, tá bom? Então, análise de notícia. Análise de notícia é uma das formas mais comuns, né? Entre os traders do mercado. Notícia positiva, mercado financeiro geralmente indica otimismo. Enquanto as notícias negativas indica o pessimismo, né? A pandemia foi um exemplo disso. A guerra da Ucrânia foi um exemplo disso, tá bom? O que tem que acontecer e não acontece, 90% das vezes eu vejo, por exemplo, ah, o mercado está com um sentimento bom. Porém, os insiders, que é os tipos de trader, os insiders são aquelas que têm as informações antes de nós. Antes de que vai acontecer, eles já sabem. Ou seja, eles fazem o mercado acontecer, né? Ou muitas vezes tem uma notícia que eles sabem que vai acontecer por ter amizade dentro da empresa, né? No caso de ações, enfim, esse tipo de coisa. Então, esses traders, eles prevêem o movimento, entendeu? Então, eu vejo muito acontecer que uma notícia positiva cair e uma notícia negativa subir. Por quê? Porque o movimento foi feito antes. Então, isso acontece também, tá? Isso acontece com bastante frequência para quem opera, principalmente aqui no Mininds. Isso acontece muito, muito mesmo, né? O impacto foi positivo, mas o mercado caiu. Poxa, né? Então, vocês vão ver algumas vezes acontecer isso. Então, não leva muito ao pé da letra esse tipo de informação, tá bom? Então, no entanto, é importante lembrar que as notícias podem ser influenciadas por diversos fatores externos, como políticas governamentais, eventos globais, o que pode afetar a precisão da análise de sentimento balanceada na notícia. Bom, baseada na notícia. Foi o que eu disse agora, tá bom? Então, indicador de sentimento, né? Existe um indicador de sentimento. Se você quiser, pode até dar um Google aí que você vai ver, tá bom? Ele mede o medo e a ganância das pessoas, entendeu? Porque o mercado é movido a esses dois sentimentos, né? Medo de perder e ganância de querer ganhar muito, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o medo de perder te impede de ganhar e a ganância de querer ganhar muito, você quebra. Então, se você quer ser um trader bom, esteja sempre meio que no meio ali, tá bom? Então, embora esses indicadores possam fornecer informações úteis sobre sentimento do mercado, é importante lembrar que eles não são infalíveis, né? E devem ser usados em conjunto com outras fontes para analisar o sentimento, beleza? Observações de redes sociais e fóruns financeiros, né? Então, existem alguns fóruns financeiros que você pode analisar que ali o pessoal posta, né? Tipo, quando caiu o Reddit, né? Nos Estados Unidos, todo mundo estava postando isso, tal, tal. Quando as pessoas, principalmente de criptomoedas, tem mais, tá? Fóruns aí de cripto, né? Que saem notícias do Twitter também, né? São lugares ali onde você pode acompanhar os insiders, né? O que é um insider? Por exemplo, se você opera criptomoedas, né? Quem influencia bastante, que a gente vê, é Elon Musk, né? Então, alertar o teu celular, esse tipo de coisa, né? São análises que não é a minha praia, né? Eu não acompanho muito esse tipo de notícia, né? Porque o indicador mostra tudo. Então, a gente está falando que existe análise fundamentalista, mas eu olho muito a análise técnica, tá bom? Então, por exemplo, um fórum financeiro pode estar dominado por investidores com uma perspectiva particular, o que pode distorcer a percepção do sentimento do mercado. É importante analisar várias fontes de abordagens para obter uma visão mais completa do sentimento de mercado. Por isso que isso é válido para quem opera mais holder, ou seja, longo prazo, tá bom? Análise de gráfico é o que eu faço, tá bom? Sentimento de gráfico, para mim, é o melhor sentimento que tem, tá bom? Então, a análise gráfica pode ajudar a identificar sinais de sentimento por meio de padrões gráficos. Eu expliquei para vocês um ombro, cabeça, o ombro, um topo duplo, um fundo duplo, uma resistência que não quer ser rompida, uma tendência muito forte, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa que eu já expliquei nas aulas anteriores é o sentimento que eu tenho, tá bom? Mas, mesmo assim, no entanto, é importante lembrar que análise gráfica não é ciência exata, né? Mas, para mim, é o mais verdadeiro, né? Uma notícia pode ter blefe, o gráfico não, o gráfico está dizendo aquilo ali, se você entrar com o stopzinho definido e tal certinho, você vai, você fica mais cético, né? Ainda mais quando você trabalha com análise quantitativa, que é o que eu faço, porém a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque é um conteúdo muito extenso, tá bom? Então, conclusão, a análise de sentimento do mercado é uma ferramenta valiosa para investidores que desejam tomar decisões informadas. Ao utilizar fontes e abordagens, os investidores podem obter uma visão mais completa do sentimento do mercado e tomar decisões mais acertadas, tá bom? No entanto, como eu sempre digo aqui, que eu quero alertar vocês, né? É sempre importante lembrar que análise de sentimento não é ciência exata, assim como nada é exato na bolsa, e deve ser usada em conjunto com outras formas de análise de mercado para obter uma visão mais precisa e informada do mercado, tá legal? Então, esse vídeo a gente falou sobre a análise de sentimento, né? Tô tentando passar tudo, passo a passo, para que você não seja, não fica nada, né? Assim que você, pô, bateu o olho ali, você vai saber o que que tá acontecendo, esse tipo de coisa é muito bom saber, ainda mais se você quer ser um trader aí, no assunto que a gente vai entrar, que é de robô, né? O termo de robô, ele tem que saber um pouco de tudo, né? E análise de sentimento de mercado é muito interessante, né? Eu já saí de vários blefs aí de robôs por conta de entender sobre análise de sentimento de mercado, tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá bom? Eu sugiro que assista pelo menos duas vezes aí cada vídeo, porque, para frisar mesmo, né? Para fixar aí dentro de sua memória, porque realmente é muito conteúdo que a gente vai aprender, tá ok? Então, a gente tá na série aí de análise fundamentalista agora. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá bom? Se você não é inscrito, deixa a sua inscrição aí e ative a notificação para receber todos os dias os nossos vídeos e atualizações, tá bom? Um grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.